Boa noite, gente. Gente, obrigada pela audiência de vocês. Mais um episódio de Jerusa Defende. Antes de eu chamar meu convidado, que é uma alegria muito grande tê-lo aqui, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês gostam de desconto? Eu amo desconto. Agora aqui, no Sim Desconto na Luz, você tem até 25% de desconto na sua conta de luz. É só usar o código JERUSA25. Vocês vão entrar no simdescontonaluz.com.br. Gente, é imperdível. 25%? Aonde você acha um desconto desse? Roda aí, PH. Nós, de Sim Desconto na Luz, estamos trazendo uma oportunidade única para você. Já pensou em economizar até 25% de desconto na sua conta de luz? Pois é, com o Sim Desconto na Luz, você pode. E o melhor, é super fácil, rápido e seguro. Porém, somente quem tiver o código exclusivo de acesso, poderá receber esses descontos. Ou para a sua conta de luz, ou para a conta de luz da sua família, ou até mesmo para o seu negócio. E aí, está esperando o que para adquirir esse benefício e parar de pagar caro na sua conta de luz? Ah, mas vale lembrar, hein, que o mais importante é ter o código de desconto. Aí, você vai preenchê-lo no site simdescontonaluz.com.br e aguardar que, em breve, traremos novidades sobre o seu desconto. Aproveite agora e tenha seu direito garantido por, no mínimo, 3 anos e comece a desfrutar dessa oportunidade única. Gente, agora eu vou apresentar para vocês meu convidado, que é uma honra ele estar aqui. É um convidado muito querido pela família das vítimas. Muito querido, muito querido pela sua luta, a sua garra. Como eu falo, tem polícia na veia, porque eu sempre falo, a polícia faz o seu trabalho, nós temos a melhor polícia do Brasil. A polícia mineira, para mim, é indiscutivelmente a melhor do Brasil. Mas acaba que enxuga gelo, porque as nossas leis não favorecem. Queria agradecer a presença do doutor Alexandre. Obrigada por estar aqui, doutor Alexandre. É um prazer imenso ter você aqui no Jerusalém Defende, viu? Boa noite, doutor. Tudo bem? O prazer é meu. Gente, doutor Alexandre, ele foi o delegado, o titular principal dessas investigações, que eu vou falar sobre elas, de Lorenza, Monique, Emily. Sim, só no caso da Lorenza, como o autor, ele tinha prerrogativa de função. A investigação foi presidida pelo Ministério Público, mas eu participei da comissão processante, juntamente com a doutora Michele. Aliás, a sua participação foi uma participação... Você salvou esse caso. Eu tive com o senhor Marco Aurélio, pai da Lorenza, e eu te falo que se não fosse a sua atuação, o seu amor pelo que você faz, o seu comprometimento, Lorenza estaria cremada. Isso foi crucial para colocar o senhor André de Pinho onde ele tem que estar. Primeiramente, doutor Alexandre, eu queria que você falasse, você é delegado de onde? Qual que é hoje a sua função dentro da Polícia Civil? Para a gente começar a falar dos casos. Bem, sou delegado de Polícia há 15 anos, dos quais 10 anos eu tenho de atuação no DHPP. Hoje, estou lotado na delegacia de referência à pessoa desaparecida. Doutor Alexandre, conta um pouco para a gente. Como que foi? Porque o senhor Marco Aurélio falou que entrou no modo desespero quando soube que a filha havia morrido. Informação essa que ele recebeu do assassino da filha. Como foi que o senhor entrou nesse caso, Lorenza? É um caso emblemático para a Polícia Civil. E eu não conheço, não conhecia o senhor Marco Aurélio, não conhecia a Lorenza, não conhecia o promotor André Luiz Garcia de Pinho. E a força das redes sociais, especialmente o WhatsApp, me trouxe ao conhecimento desse caso. Como? Como? Como chegou? Você recebeu no WhatsApp um aviso? Como que foi? Inicialmente, era um feriado, semana santa, sexta-feira. Estava em minha casa, recebi uma ligação de um colega, o doutor Alexandre Cesar Braga. Ele estava lotado na DOPCAD. E aí, aquela história, ele recebeu uma informação do amigo do amigo, cujo parente, a irmã, foi morta, foi encontrada morta, e estava sendo encaminhada para uma cremação, e a família estava muito preocupada com isso. Logo em seguida, a essa ligação de um colega, eu recebi mensagens de WhatsApp da minha policial, Bárbara, já com os dados mais circunstanciados, trazendo o nome da vítima, o nome do marido, o local onde ela foi encontrada morta, que estava sendo encaminhada para a cremação. E a Bárbara, ela tem um amigo, que é policial civil, em juiz de fora, que por sua vez é amigo, é amigo, é parente direto da senhora Lorenza, Tito, casado com a irmã gêmea da Lorenza. Então, a partir desse encadeamento, eu vi que realmente havia uma gravidade em andamento. Você desconfiou ali? O senhor sentiu aquele tino policial que havia algo errado? Sim. E era um feriado? Sim, principalmente pelo ato de cremar um corpo, né? Por quê? Explica isso pra gente. Porque destruiu todas as provas. Todas as provas que existiam no corpo da Lorenza, a gente tem um jargão no homicídio que o corpo fala, tudo isso seria destruído com a cremação. Então, era importante evitar a cremação, até a gente entender o que aconteceu com ela. Devidamente orientado e autorizado pela minha chefia do HPP, eu saí, saí em diligência no intuito de achar esse corpo. Saí por volta de 17 horas do dia 2 de abril, fui encontrar o corpo num laboratório de preparos para diversas funerárias por volta de 8h30 da noite. E aí? Naquele dia, nós estávamos em plena pandemia, houveram várias mortes decorrente de Covid. Por sorte, o corpo de Lorenza estava nesse laboratório, não tinha sido preparado. Ele estava intacto. Eu solicitei, nessa empresa, que me fornecesse a declaração de óbito. De pronto, vi que a declaração de óbito não condizia pelo fato de um médico que o atestou. Lá constava autointoxicação por outras drogas e um engasgo por alimento. A autointoxicação por outras drogas é um indicativo de suicídio. Apenas um perito médico legista vinculado ao ML pode atestar essa causa de morte. E foi um médico particular que atestou. Que, ao final, foi também relacionado como um crime conexo com a morte da Lorenza. Aí, com base nessa declaração, eu acionei o rabecão e o corpo foi encaminhado para o nosso ML. Foi feita uma necrópsia, sim, detalhada. Um trabalho excepcional dos nossos médicos legistas. E aí, o que que constou? Eu acompanhei essa perícia e foi possível perceber que a Lorenza, ela tinha o corpo dela do seio até o fio de cabelo estava roxo. Ela estava um vermelho roxo. Isso é uma indicação de um sangue que ficou... Parado. Parado. Aprisionado. Uma congestão. Entendi. Uma congestão. Esse ato, por si só, é decorrente de uma compressão toráxica. Aí, os médicos lhes constataram isso. Chama máscara equimótica de Morestan. Decorrente de uma compressão toráxica. Além disso, ao dissecar o seu pescoço, haviam várias insufusões hemorrágicas de ambos os lados. E, com base nisso, e também aos laudos toxicológicos, ela tinha muitas drogas, álcool, o teor de álcool altíssimo, foi atestado, né, ao óbito como asfixia mecânica associada à intoxicação. Meu Deus do céu. E... ele foi ao IML? Sim. O senhor André? Eu, o que estava acontecendo, que estava, assim, atônito. Ele ia colocar como vítima, né? Ele, vítima de perseguição, vítima de ataques. E, assim, ele estava muito nervoso. Muito nervoso com a situação. Mas, como ele não me conhecia, promotor André, se ele autorizava que a gente fizesse uma perícia na sua casa, né? Ele alegou que, naquele momento, não seria possível, porque os filhos dele estavam no apartamento e seria muito difícil e constrangedor fazer toda essa movimentação. Nós respeitamos, até porque ele tem uma garantia funcional. Sim. Até esse momento, a gente também não sabia se ele estava em atividade ou não. Mas, aí, nós fomos informados que ele estava em disponibilidade, mas, porém, ele continua a manter as prerrogativas do cargo. Aí, a gente não insistiu nessa nossa diligência. Eu fiz toda uma comunicação circunstanciada à minha chefe que encaminhou ao chefe de polícia que reencaminhou ao Procurador-Geral de Justiça. Com base nisso, foram solicitados alguns pedidos ao plantão judiciário do Tribunal de Justiça. A prisão do Sr. André, o promotor André, busca apreensão no apartamento do promotor André e também busca apreensão nos dois médicos que atestaram aquela declaração de óbito. O senhor esteve no apartamento, então? Sim. O que o senhor viu lá? Um apartamento de médio, né? De classe média, mas acanhado pelo porte da família, são cinco filhos, dois cachorros. Assim, é um apartamento normal, de classe média e foi feita uma perícia, mas tudo que havia ali já tinha sido limpo. E nós fizemos a apreensão de vários documentos. a Lorenza, ela tinha um hábito já antigo de fazer diários e ela documentava isso em diários e foi uma prova muito importante para os autos. Ela escrevia? Sim, eu mesmo arrecadei de cinco a seis diários onde a Lorenza contava ali toda a sua vida. E ela falava que ela sofria? Sim. E ela falava que era o marido que causava isso? Tem ali episódios, né, de ela cita traições que sofria. Ela fala que ela não ia permitir mais que o corpo dela fosse usado fosse usado para coisas assim obscuras, como a se dizer, né? Quando o senhor encontrou o senhor André de Pinho, o senhor olhou para ele? Porque a gente sabe que existe o faro policial. O senhor olhou para ele e o senhor achou assim, foi ele? O senhor teve esse sentimento? É, a partir do momento que a gente teve uma declaração de óbito de um ato violento, uma asfixia, naturalmente, e pelas também a circunstância do relato do pai, né, o pai me relatou ao telefone que ele foi alijado do convívio da sua filha, ela foi isolada, naturalmente ele passou a ser o principal suspeito, né? E ele te tratou bem ou ele se colocou naquela postura sou um promotor de justiça? Vocês fiquem aí e me dão licença porque eu sou um promotor de justiça. Eu tive três contatos com ele. O primeiro foi no ML que eu já circunstanciei que ele estava muito nervoso, né? Eu fiz duas perguntas para ele e ele já respondeu assim, com muita arrogância até que a minha chefe teve que intervir e ela passou a conversar com ele. No segundo contato já foi o cumprimento do mandado de prisão e busca e apreensão, né? Ele estava atônito, né, com a ordem e foi dois dias após a morte de Lorenza. Qual foi a reação dele quando ele soube que ia ser preso? Ele não falou nada? Muito surpreso, né? Ele não acreditava naquilo que estava acontecendo com ele. e o terceiro ato já foi no interrogatório onde ele disse que não iria responder nenhuma pergunta minha e da minha colega, doutora Michelle. Ele nem precisava fazer isso. A gente já não ia perguntar nada para ele. A gente estava ali apenas como espectador. Teve uma parte do caso Lorenza que muitas pessoas queriam até saber sobre isso. O sangue dela, ele não tinha sangue? como é que é essa história do sangue? Esse é um grande mistério do caso. Muito assim, me causa espécie a palavra do médico legista com 20 anos já na profissão ao narrar para a comissão quando for apresentar o laudo que ele nunca se deparou com um caso como esse, um corpo sem sangue. Assim, a cena do óbito de Lorenza ela já indica algumas coisas para nós. Segundo a enfermeira que compôs a ambulância, a Lorenza estava sobre um edredom ao chão com uma fralda geriátrica. Com uma fralda geriátrica. E ela tinha junto acima do tonozeiro direito quatro incisões. tecnicamente essas incisões como pega uma veia muito calibrosa que passa a nossa perna é possível no período de uma hora e meia você fazer a insangnação você retirar todo esse sangue. O que o senhor acha sobre isso o doutor Alexandre? Isso é um ritual? O que é isso? Na agenda do senhor do promotor ele chegou a tinha um contato lá Maria Helena Santa Casa essa moça ela ministra um curso de tanatopraxia na Santa Casa e ela falou para nós que se havia o telefone fixo na agenda do promotor do aluno é que pelo menos ele assistiu uma aula uma aula de demonstração. É porque o que um promotor quer com uma aula dessa? O que isso tem a ver? Mas ela não tinha o registro o registro dele como aluno ele pode ter assistido uma aula de demonstração. E nunca e se suspeitou de um ritual de alguma coisa assim? Lorenza dentro dos relatos dela num diário nunca manifestou nunca disse nada sobre isso? É no diário dela havia sim algumas coisas que indicam um ritual como as rosas as pétalas de rosa copos virgens a garrafa o marafo a garrafa de pinga mas não se conseguiu comprovar avançar e comprovar e a gente também não pode criminalizar essas religiões de matriz africana porque elas são listas são do bem são sérias inclusive quem não é sério é ele a religião é séria então não se conseguiu avançar nessa questão do sangue existe uma explicação também importante sobre isso como ela foi intoxicada para se colher o sangue literalmente o médico teve que espremer o braço aí então saiu um sangue mais coagulado então uma explicação que a gente pode dar a objetiva é retirou-se o sangue para não se comprovar toda a medicação que ela tinha ela tinha uma associação de morfina mitazapina zopidem e ela não tinha nenhuma doença para tomar esse tipo de médica morfina são dois adesivos de chama o medicamento o nome comercial restiva que são posicionados bem nas costas e ela não conseguiria colocar aqueles adesivos ela tinha uma receita para 10 miligramas os dois adesivos totalizam 40 miligramas quatro vezes mais a dosagem para a prescrita e esse medicamento foi comprovado que era o seu promotor que ministrava para a Lorenza justamente com o teor alcoólico de 27,5 e há uma potencialização sim dos efeitos então na verdade ele quis o que eu penso né não sei eu queria a sua opinião ele quis matá-la com essa intoxicação como não conseguiu ele asfixiou sim é isso há relatos do qual eu escutei na comissão de que em fevereiro a Lorenza deu entrada no hospital uma atendida intoxicada acredita-se que foi a primeira tentativa de matá-la mas esses medicamentos eles reduzem a respiração mas eles por si só não provocaram a morte ele levou ela com a expectativa que morresse no hospital mas ela foi socorrida e sobreviveu no dia 2 de abril houve a nova tentativa a gente acredita que aconteceu da mesma forma que em fevereiro ela não morreu aí ele ou ele colocou o joelho ou o braço sobre o peito dela ela teve um momento de defesa né ela se levantou aí ele pressionou a mão no pescoço porque ela teve uma pequena lesão uma pequena hemorragia que pressionou aí que foi declarada sua morte dessa forma que aconteceu a dinâmica da morte corrigida é porque pra na verdade pra mim isso não tem motivo né pra mim é um crime de um psicopata mas teve uma motivação se procurou uma motivação ele falou algo sobre isso não ele nega o tempo inteiro né mas teve ou porque ela já se tornou uma pessoa descartável pra ele segundo o restou apurado pela comissão processante né assim é eles estavam em declínio financeiro né todos os dois tinham como dizem uma vista muito alta eles gostavam das coisas boas da vida compraram um apartamento Blue Tower na Via da Serra não conseguiu pagar foram despejados ficaram com a dívida foram morar no apartamento do Sr. Marco Aurelio cedido no bairro Carmo apartamento menor do que o do que o Buritis bem acanhado para a família deixaram uma conta lá de de condomínio e luz que beiram 80 mil reais aí através de um amigo ele locou esse apartamento no Buritis colocou um aviso lá para a funcionária de que qualquer pessoa que viesse cobrá-lo cobrá-lo que fala que não está presente moradores do prédio fala que ele passou a adquirir ápios noturnos ele saia na área comum do condomínio à noite justamente para não ser visto os moradores do prédio nunca viram a Lorenza e todos isso é uma coisa eu vi no diário dela todos os cinco filhos que ela teve foram de partos de risco e o último já afetou mais a saúde dela então depois do último filho ela teve um grave comprometimento de sua saúde ela passou a ter idas diárias ao plantão do Mater Dei para solicitar morfina ficou depressiva e assim ele culpa ela porque ele tinha que cuidar da saúde dela e dos filhos e dos filhos de não ir trabalhar no Ministério Público foi colocado em disponibilidade porque em um ano trabalhou nem metade do ano ele foi trabalhar então com base nisso essas dificuldades financeiras todo esse trabalho aquilo que foi colocado pela comissão de que ela não passou a corresponder mais o que se pede de uma mulher entendi e aí ele e queria ficar livre dela achou por bem se livrar dela e fez o que fez e os filhos ninguém escutou nada? esse também que são cinco um apartamento pequeno ninguém viu nada? é através da máscara que morte de Moristã e uma outra um fenômeno cadavérico circulação póstuma de Bruardel conseguiu se estabelecer que o tempo de morte foi entre meia noite do dia 2 e 3 horas da manhã do dia 3 é um horário já na madrugada eu acredito que a maioria dos filhos nesse momento já estaria dormindo ocorreram situações eu sei que é difícil para o senhor falar então eu posso falar porque o que me espanta os pequenos não são pequenos mas a defesa que os mais velhos fazem de um pai eu não sei se um menino dessa idade não escutou nada não viu nada e nunca a polícia investigou esses adolescentes como o promotor tem prerrogativa de função a investigação foi conduzida pelo ministério público pelos promotores eu e a doutora Michele a gente compôs a comissão mas a gente não tinha voz ativa existem coisas os celulares dos filhos foram apreendidos foram analisados está lá nos autos assim eu preferia não falar sobre isso até para preservá-los sim bom o senhor ficou assustado com esse crime já viu tantos ficou primeira coisa eu queria transmitir o recado do senhor Marco Aurélio pai da Lourença que eu falei com ele hoje ele falou que é eternamente grato pelo seu trabalho você estava num feriado e foi correr atrás do corpo de Lourença que se não fosse essa sua atitude esse seu comprometimento teoricamente sem nenhuma obrigatoriedade você foi correr atrás e graças a isso graças a isso o que ocorreu com Lourença foi esclarecido se não fosse a sua atitude a sua participação o seu ato de correr atrás numa semana santa numa pandemia de um corpo Lourença teria virado cinza e esse psicopata estaria aí normalmente como se nada tivesse acontecido então eu queria te parabenizar e agradeço e falo aqui em nome do senhor Marco Aurélio que falou que tem uma gratidão eterna com o senhor com o trabalho que o senhor fez isso é maravilhoso bom além do caso Lourença eu sei que você participou e foi titular também na investigação do caso Monique Monique Ferreira né eu tive aqui com a mãe dela e com a advogada Larissa a mãe dela também é só elogios ao seu trabalho como foi esse caso a senhora Simone a mãe da Monique é uma guerreira porque foi com base a ida dela à delegacia desaparecido e relatar as suas desconfianças sobre o namorado que a gente também pelo meu investigador que estava no momento do plantão fazendo a ocorrência que viu um comportamento estranho do suspeito essa conjunção de fatores foi determinante para a gente já iniciar a investigação porque na delegacia desaparecidos a gente sendo redundante a gente não sabe se o desaparecimento está vivo ou está morto então a gente tem sempre que pensar o pior e partindo do pior procurar elencar todas as diligências possíveis para achar esse corpo e apurar o crime decorrente então assim a fala da senhora Simone ao dizer que a sua filha nunca deixou de faltar o trabalho ela trabalha um justo numa fila nunca deixou largou o carro e isso foi determinante para nós a entender que havia alguma coisa errada ali além disso ela nunca assim recapitulando a Monique nunca deixou de falar com a mãe se não vai trabalhar a justificar nunca sumiu nunca sumiu nunca deixou de usar o carro só na gava do carro e aliado isso ao nervosismo do suspeito nos motivou a trazer para a delegacia para ser entrevistado só um minuto o PH traz café para nós e água fazendo favor é como foi qual foi o primeiro contato que o senhor teve com ele que você percebeu que ele estava nervoso como que foi isso foi meu investigador o Francisco viu que ele estava assim muito agitado nervoso uma situação que ele foi ali para tentar esclarecer o que aconteceu com a Monique que a Monique estava com ele aí eu chamei ele para ser entrevistado eu fiz ele discorrer para nós todos os passos que ele fez com a Monique na segunda-feira no dia 13 de fevereiro a senhora Simone foi na delegacia no dia 15 aí ele começou a discorrer ah lembrei porque a senhora Simone me mostrou também uma mensagem uma mensagem no celular que Monique mandou para uma amiga a mensagem dizia o seguinte amiga aconteceu uma coisa séria aqui estou indo na delegacia ir na delegacia ligar para o 9-0 são sim situações clássicas de violência doméstica isso é tradicional isso é sinal de alerta pedir socorro com essa com essa mensagem e mais as outras coisas que eu já falei aqui acendeu para nós o alerta então essa mensagem foi encaminhada para a sua amiga às 10 da noite do dia 13 então eu fiz o suspeito de escorrer tudo que ele fez no dia 13 e aí ao narrar todos os seus passos e da Monique a gente conseguiu estabelecer que às 10 horas da noite dia 13 momento que ela proferiu essa mensagem no whatsapp para a amiga ele estava no apartamento ele estava no apartamento mas como doutor Alexandre o senhor conseguiu isso isso que eu quero saber como como na entrevista a gente fez ele discorrer deixou ele falar à vontade ele criou uma história cobertura uma história mentirosa dizendo que ele suspeito ele chama Luiz Luiz Gustavo já foi denunciado a gente pode falar ele deve muito dinheiro para as giotas e ele acreditava que o agiota para quem deve dinheiro sequestrou a Monique para poder atingi-lo fazer o fazer o pagar a quantia que ele é devida ele narrou aceita obrigada passa pra ele ele narrou essa história essa história que o na visão dele o o protegia entendi e quando ele chegou às 10 horas da noite dia 13 ao falar que ele estava ele estava no apartamento quando a ameaça foi proferida a gente ainda não tinha um corpo mas quando houve conflito quem estava diante de Munique era ele Luiz Gustavo quando você olhou pra ele você é experiente qual a sensação que você teve como policial e ele tinha direto envolvimento no desaparecimento de Munique e a Simone relatou aqui que você também viu nele umas marcas sim ele tinha uns hematomas aqui no antebraço tem uma imagem até pitoresca que a gente falou assim pra gente poder corroborar a sua história que você é vítima se comunique desses agiotas a gente conseguiu ter que qualificar esses agiotas agiotas colombianos eu solicito a você até coloquei um papel como autorização pra gente ter acesso ao seu celular pra gente confirmar a sua história a gente tem até assim a imagem dele com papel aqui com aquela expressão de medo não sabe se assina se não assina entendi aí ele pediu advogado sei e aí aí eu aprendi o celular dele e a gente começou a diligenciar solicitei também que a gente queria fazer uma perícia no apartamento de Munique ele falou assim não pro senhor eu não libero eu vou ver com a com a senhora Simone ela tá aqui falei assim ela tá aqui só você vamos chamar ela aqui chamei ela aqui aí ele gaguejou bastante falou assim então você entrega a chave pra senhora Simone que a gente vai lá no apartamento e vê a situação que tá lá aí ele falou assim não eu não vou resolver isso agora não depois eu acerto com ela aí a advogada entrou no assunto falou que ele ficaria em silêncio a gente aprendeu o celular e demos seguimento a gente começou a corroborar atrás de câmeras atrás de câmeras a gente identificar se realmente a Munique estava estava viva uma imagem a gente foi até Buritiz onde ele foi numa clínica de massagem a gente percebeu que eles entram lá às 18 horas ele leva ela no carro HB20 em seguida ele sai e ela fica na clínica ele volta às 19 horas pega a Munique nesse momento às 19 horas ele estava com uma amiga uma amiga que trabalhou numa postura junto com ele eles deixam essa amiga na casa dela fica ali na região do barreiro eles param no posto de gasolina abastecem o veículo em seguida eles chegam na casa de Munique esse veículo o HB20 ele tinha um rastreador a gente conseguiu os dados do rastreador a gente conseguiu confirmar quando ele para no posto a gente tem a imagem a gente vê os dois dirigindo e aí eles chegam no apartamento de Munique 8h30 da noite do dia 13 a Munique sai do apartamento e ele sozinha ele fica no apartamento ela vai até a academia no Itaú Power a gente tem uma imagem dela chegando no veículo HB20 e ela retorna na academia a gente tem a imagem dela sai na academia às 9h20 e ela desliga o carro às 21h50 na casa dela isso tudo comprovado olhando as imagens e o rastreador às 10h da noite a gente acha que ela entra no apartamento tem a discussão ela manda a mensagem para a amiga dizendo que está na delegacia aí nesse momento entre 10h da noite e meia-noite e 20h é que ocorre o homicídio por que eu sei isso? porque é o momento que o carro fica desligado o rastreador demonstra isso que ficou desligado à meia-noite e 30h ele liga o carro a gente tem imagem dele saindo o prédio não tem câmeras mas uma casa vizinha tem a gente pega o carro saindo pelos dados do rastreador ele sai da casa do apartamento de Munique no Jardim Industrial em Contagem vai até a casa dos pais um apartamento excelente no Buritis fica lá no apartamento por 3 minutos e aí volta volta para o apartamento da Munique fica lá a madrugada inteira esse é outro ponto que a gente pegou na mentira por que? quando ele foi entrevistado ele disse para nós que a Munique chegou da academia eles tiveram uma discussão ela manda ele embora ele janta aí ele vai embora liga para uma amiga pega essa amiga vai para um motel ali na Raja Gabal e fica lá até 6 horas da manhã aí nós já a análise do do rastreador ele já pegou na mentira mais uma vez ele fica no apartamento a madrugada inteira isso no dia no dia 14 e com o corpo provavelmente lá dentro o que a gente acha que aconteceu isso que é uma coisa para mim inusitada dos meus 15 anos como delegado nesse momento a meia noite e meia quando ele liga o carro ele transporta o corpo da Munique do apartamento dela até o apartamento dos pais é o tempo exato que ele desliga o carro dos 3 minutos é o tempo exato que ele conseguiu retirar o corpo do carro e colocou no seu quarto e ele volta para o apartamento para fazer a limpeza como é que a gente sabe disso? eu pedi uma busca de apreensão no apartamento de Munique mas antes que a busca de apreensão saísse ele orientado para o seu advogado ele começou a destruir provas ele contratou um caminhão de mudança ele estava retirando os móveis do apartamento de Munique a gente ficou sabendo disso um sábado à tarde mais ou menos de folga eu mais um investigador cristiano a gente tomou conhecimento a gente correu para lá a gente impediu a mudança e eu dei voz de prisão para ele no dia 25 de fevereiro pelo crime de fora processual aí eu consegui o que iria o apartamento já estava aberto solicitei uma perícia a perita a perita constatou que a cama de casal houve um corte em meia lua na espuma onde foi retirada a espuma e no entorno a meia lua está assim todo o entorno aqui tinha sangue e no corte de espuma do tecido da espuma a perita constou que onde tinha maior concentração de sangue então aquele colchão para nós era uma cena de crime era uma cena de crime muito importante para nós ele matou ela provavelmente ali a dinâmica aí eu solicitei uma perícia de luminol nesse apartamento a gente encontrou um raço de sangue é um apartamento pequeno de dois quartos que sai da sala vai para o banheiro depois desemboca no apartamento no apartamento tem um raço de sangue que vai para a parede próximo ao ventilador e no colchão a gente acha que ela chegou em casa eles tem uma discussão ele dá um soco nela porque a necropos ela tinha um corte no lábio sangra ela corre para o banheiro manda mensagem para a amiga que aconteceu coisa séria ali ele arromba a porta do banheiro pega ela pelo pescoço leva para o quarto e a mata ali em seguida ele embala o corpo em edredom pega o corpo de Munique coloca no carro dele transporta o carro para o seu apartamento no Buritis volta para o apartamento de Lourença limpa a cena a gente encontrou o alvejantes limpa a cena lá tanto o Luminol ele procura um sangue oculto estava limpado limpou o chão o piso tudo aí naquela manhã dia 14 ele pega o carro o carro é locado da localiza ele dá uma volta enorme de contagem passa até pela Vinda Brasil para um posto lá limpa o carro devolve o carro na localiza centro no localiza centro de contagem no dia 15 de fevereiro essa é outra coisa cabulosa a primeira é que ele levou o corpo para a casa dos pais colocou debaixo da cama dele a segunda é no dia 15 de fevereiro quando ele estava na delegacia o corpo de Munique estava no seu apartamento apartamento dos seus pais nos Buritis meu Deus é teve e ele a Simone contou aqui que ele ele foi para um um motel com uma garota de programa teve isso? sim aí no dia 15 quando ele foi liberado não tinha elementos para prendê-lo no dia 16 ele marcou um programa uma garota de programa parecia com Munique? o mesmo pote físico exatamente aí ele combinou com ela um pernoite pagou mil reais foram para um hotel ali no Jardim Califórnia às margens da 040 fizeram programa sexual e ele falou para a garota de programa eu vou sair eu tenho um cumprimento para fazer você vai me esperar aqui aí ela dormiu e ele saiu entre 1 da manhã e 2 horas da manhã ele saiu no carro de Munique é um quid ele vai até o apartamento dos seus pais buritis pega o corpo de Munique já devidamente embalado mumificado praticamente estava embalado com cobertor saco de lixo plástico bolha ele pega o corpo de Munique coloca no carro o Renault cuide e vai até o veito das almas e o perito tem convicção que ele joga o corpo de cima do viaduto até o chão matou de mais de 30 metros quanto tempo esse corpo ficou debaixo da cama dele? olha ficou dia 14 até o dia 16 madrugada do dia 14 até madrugada do dia 16 então doutor Alexandre esse corpo já estava rígido e já devia estar com já entraram em decomposição porque estava num local que não é preparado para o corpo ficar ele conseguiu jogar sozinho um corpo porque fica pesado como é um local ermo viaduto é possível sim existe essa possibilidade mas dele conseguir até transportar o corpo pegar no colo Munique porque foi arrastado estava muito embalado entendi ele não precisou carregar estava embalado parecia uma múmia tão embalado que estava tanto que estava bem embalado que ela não teve lesões na queda amorteceu a conjunção de lençol cobertor o saco plástico e o plástico bolha amorteceu a queda dela do alto viaduto qual foi a causa da morte? asfixia é o típico causa de morte dos medicílios asfixia asfixia mecânica meu deus o corpo foi achado quantos dias depois? ele já estava preso? não foi no dia 17 de fevereiro ele foi preso no dia 25 e aí? então tá o corpo foi encontrado aí com o corpo a gente já tinha ele como suspeito com o corpo a investigação avançou sim ele confessou? ele foi preso não ele foi preso em flagrante o juiz estipulou uma fiança de mil reais da custódia de contagem mas eu já tinha um pedido anterior em ouro preto uma prisão temporária eu fiz uns contatos consegui fazer um contato com a promotoria de ouro preto e a justiça no momento que ele ganhou o alvará antes que fosse posibilidade a gente cumpriu a prisão temporária dele ele se encontra preso até hoje do dia 20 de fevereiro até hoje mais uma vez né doutor Alexandre por isso que tanto a advogada da Simone quanto a Simone terceiram muitos elogios ao senhor inclusive eu falei porque eu tenho um ranço danado de audiência de custódia sem comentários e mais uma vez você correu atrás para que ele não fosse e qual a sensação que você tem quando você vê que aquele sujeito que além das provas além de uma investigação tem o seu feeling policial você conseguiu que ele ficasse preso é uma satisfação do dever cumprido né a gente eu não tenho sentimentos pelo autor nem positivo nem negativo o meu compromisso é em servir a população fazer meu trabalho da melhor forma possível é angariar provas que possibilite ao Ministério Público e à Justiça processá-lo e condená-lo algumas vezes você você no seu trabalho esse é porque a polícia cumpriu o dever dela você fica assim ai meu Deus mas justiça soltou te dá uma tristeza? sim a justiça tem as suas razões para trás tem porque é a lei aliás não é porque solta porque quer existe uma possibilidade que a legislação penal e processual penal concede para que isso ocorra a mudança tem que ser legislativa o juiz cumpre a lei mas dá uma sensação de tristeza não dá? sim via de regra no crime de homicídio eu tenho visto uma atuação firme do Poder Judiciário e do Ministério Público é um crime por excelência como falava Nelson Bria a atuação tem sido firme no feminicídio também sim mas existem casos dos crimes mais conexos sim é um crime conexo que a gente tenta correlacionar com o homicídio que não tem o mesmo tratamento você já recebeu uma ameaça doutor Alexandre? duas vezes duas? duas vezes em que situação? aí já é mais os homicídios relacionados ao tráfico de drogas tráfico de drogas eu sei que você teve uma excelente atuação nós vamos falar mais de um caso de feminicídio que o senhor até me mandou hoje que eu lembrei desse caso mas eu sei que você teve uma atuação gigantesca em relação ao tráfico de drogas até o nosso amigo em comum Renato Rios que me que me disse e aí? você recebe ameaça? como que é isso? foi realmente eu comecei a trabalhar com as agressões criminosas que a gente identificou na pandemia que a atuação de advogados advogados que começam a atuar do outro lado não só defender o criminoso mas também ajudá-lo e ter que participar e fomentar todo o tráfico as ordens do tráfico e homicídio identifiquei algumas advogadas que tem direta participação em tráfico de drogas e homicídio foram presas? duas sim é uma vergonha não é? é uma tristeza isso aí porque são pessoas que tem acesso aos gabinetes da delegacia do ministério público do poder judiciário tem voz tem direito de petição em virtude disso você recebeu ameaça? sim foi em decorrência da cimentação nessa organização criminosa e ainda recebe? o indivíduo que a me me ameaçou ele foi transferido para uma penitenciária federal com a Tanduvas graças a Deus hoje está mais tranquilo mas a gente também não dorme com o do inimigo não sim eu gostaria muito que ele estivesse debaixo da terra junto com o pai dele Lúcifer mas isso infelizmente nem Lúcifer está querendo um sujeito desse doutor Alexandre tem mais um outro caso que eu gostaria que você contasse para a gente primeiro que eu gostaria muito que você tivesse eu sei seu trabalho maravilhoso na Delegacia de Desaparecidos mas eu gostaria muito, muito, muito que você tivesse diretamente com nós mulheres que sofremos tanto com os crimes que tem na Lei Maria da Penha com as tentativas de feminicídio ai meu Deus como eu queria quando eu passei por isso agradeço quem estava lá mas não tem nem comparação a gente se sente tão segura tão protegida e e não é só isso é porque as pessoas não sabem como eu conversei eu tenho uma ligação com a família da vítima dessas vítimas que você teve uma atuação incisiva ou você não não só resolveu um caso mas o apoio sabe a preocupação que o senhor tem também com a dor da família sabe no momento que a família está ali procurando está ansiosa como que o senhor conseguiu contornar tão bem e fazer o seu trabalho então não tem nenhuma possibilidade de ir para uma delegada embora tem ótimas delegadas na delegacia de mulheres conheço elas mas com relação ao DHPP o núcleo feminicídio está muito bem representado pela doutora Índia Estevam Miranda é uma delegada assim excepcional ela o índice de apuração dela feminicídio é de 100% né de 100% ela realmente tem uma atuação exemplar é muito reconhecida nas redes sociais vamos chamá-la aqui para a gente conversar sobre isso eu recomendo sou fã dela ela é realmente sensacional trabalhei em alguns casos com ela um caso aí que está ainda em andamento ainda depois eu falo para você depois assim o andamento está em andamento uma advogada trabalhei com ela assim ela é fantástica é doutor Alexandre eu queria que você contasse para a gente sobre o caso da Emily né a Emily ela foi morta foi a facadas não foi? um caso gravíssimo bárbaro é assim um caso que tocou a todos nós da delegacia inclusive o médico legista porque nos laudos de necropsia que a gente analisa é muito difícil o médico opinar sobre o meio cruel ele sempre fala que não tem elementos no caso da Emily o médico legista fez um trabalho detalhado minucioso ele elencou mais de 40 facadas que essa moça sofreu quantas? mais de 40 inclusive havia tanta raiva do autor contra ela que a faca a lâmina ele quebrou parte da lâmina no meio do crânio da Emily horrível e o médico legista consignou que o meio executado para sua morte é um meio cruel nos meus 15 anos como delegado eu não consigo elencar na minha mão os casos que eu vi ser conseguido constatar o meio cruel e no caso da Emily foi constatado como foi esse caso da Emily como se deu esse fato todo conta pra gente com detalhes para as pessoas relembrarem esse caso uma moça de 25 anos moradora do Barreiro conheceu o autor Tales pelas redes sociais é tão importante você falar isso essas redes sociais né doutor Alexandre e ele é um cidadão belo-horizontino mas com cidadania americana ele tem um green card desde 2014 mora na cidade morava na cidade chamada Concorde próxima a Bahia de São Francisco e ele utilizava esse atributo de ter o green card para assim ludibriar as mulheres ele conhecia as mulheres e ele fez isso em três casos ele identificou com a Emily ele conseguiu consumar ele conhecia essas mulheres pelas redes sociais pelo aplicativo Tinder ele vinha dos Estados Unidos para o Brasil marcava um encontro com elas mantinha relação sexual voltava pro Brasil voltava para os Estados Unidos aí ele vendia para essas moças o sonho americano você não quer vir aqui morar nos Estados Unidos comigo eu te ajudo e nesse nesse pari-passo ele ele pedia para suas namoradas assim é assim é atitudes sexuais de vanguarda que eu chamo por exemplo ele pedia para ele gostava disse que tinha um fetiche de ver a namorada dele se relacionando com outros homens e pedia para que filmasse ele era tipo um cafetão é? sim ao final sim aí em fazendo isso ele introduzia o seu golpe já que você se relacionou com outros homens e filmou a forma mais fácil de você vir para os Estados Unidos é seguindo o vídeo de turista se você chegar lá na embaixada para pedir o visto se você chegar lá com dinheiro você vai conseguir entrar como turista aí você fica aqui na minha casa até você ver como você vai fazer já que você se relacionou com outros homens se você fizer programa é a forma mais fácil para ganhar dinheiro aí ele indicava indicou para a Emily que ele tinha uma amiga que trabalhava numa boate muito famosa aqui em Belo Horizonte a News Sagitários e a Emily aceitou passou a fazer programa ela era VIP lá na News Sagitários ganhava em média 30 mil reais por mês fazendo programa muito bonita a Emily muito bonita é só que ele cobrava parte dele aí que ele virou um cafetão ela tinha que mandar parte dele e ele e ele rastreava a Emily como através do celular ele sabia os quantos programas ela fazia os deslocamentos que ela fazia em dado momento a Emily quis parar com isso fazer programa aí ele a constrangeu e coagiu como como ele tinha vídeos íntimos íntimos fazendo sexo ele criou um Instagram em nome fake da Emily adicionou toda a sua família e disponibilizou esses vídeos lá a Emily ficou muito revoltada muito chateada constrangida expor a sua intimidade prena sua família procurou delegacia de mulheres solicitou medida protetiva a medida protetiva foi concedida e aí mas ela continuou conversando conversando com o Tales depois ele chegou a retirar esse Instagram fake continuou a conversar e ela mandou um dinheiro pra ele que ele ia trazer pra ela um celular e um smartwatch mandou esse dinheiro aí assim ele mandou esse dinheiro pra ele antes deles brigarem aí ela continuou conversando com ele agora me corrigindo porque ela tinha mandado esse dinheiro pra ele era mais de 10 mil reais e aí ela continuou conversando com ele na expectativa que ele viesse e trouxesse pra ela o seu celular e o seu smartwatch mas ela não queria mais nada com ele aí ele veio e assim ele vem disso ele foi americano mas ele vivia uma vida de muita dureza nos Estados Unidos ele era mergulhador ele limpava casco de navio trabalho assim pesado ele tava querendo mudar de ramo então ele veio pro Brasil trouxe o celular e o smartwatch da Emily e ele queria fazer um curso de tatuagem parece que a tatuagem brasileira é muito é muito elogiada nos Estados Unidos então ele veio fazer esse curso de tatuagem aí voltou a se relacionar com a Emily mas ele é uma pessoa explosiva muito violenta estava no apartamento da sua avó do do Tales avó dele avó dele estava no apartamento eles tiveram discussão ele agrediu a Emily novamente e destruiu o telefone e o smartwatch a Emily ficou com muita raiva procurou a delegacia desaparecida perdão a delegacia de mulheres fez um segundo pedido de medida protetiva e além disso a Emily avisou o dono do estúdio de tatuagem que o Tales havia feito o dono do estúdio de tatuagem não querendo problema encerrou a sua relação a sua parceria com o Tales o Tales ficou muito nervoso com muita raiva aí ele passou a perseguir a Emily queria que ela voltasse atrás retirasse a medida protetiva e ligasse para o dono do estúdio de tatuagem dizendo que isso não aconteceu porque ele queria voltar a frequentar o curso para ele poder finalizar o curso e voltar e trabalhar nesse ramo a Emily se recusou inclusive ela foi morta no dia 5 de agosto do ano passado dentro da sua casa volta de 11h20 da manhã como que ele fez para entrar? 10h da manhã vou chegar lá ela estava no IML fazendo o corpo de agressão que ela havia sofrido no mesmo dia? no mesmo dia uma hora e meia antes ela estava no IML a gente sabe disso porque pela análise do celular nas conversas e ele invadiu a casa da Emily ela estava na casa com seu irmão ele agrediu ela violentamente com as 40 facadas o irmão ele é menor de idade foi defender a sua irmã também foi esfaqueado aí ele se afastou saiu da casa para pedir socorro e ele praticou esse ato bárbaro cruel monstruoso como eu disse ele quebrou a faca no meio do crânio dela as fotos são assim terríveis ele foi preso em flagrante? aí ele saiu do local do fato ele ele até zombou da polícia ele publicou no instagram acho que da Itatiaia ele ligou para pessoas conhecidas confessou o seu ato aí ele se escondeu num motel ali na região do Barra Betânia e lá ele foi preso pela polícia militar e o flagrante foi formalizado no DHPP você que interrogou ele? fui eu que interroguei e ele? é uma pessoa fria psicopata ele não tem remorso pelo que fez ele tenta sim se mangloriar um pouco narcisista sei ele conta o fato que aconteceu realmente ele possui não sei se eu sou especialista mas ele possui uma psicopatia isso para nós é claro ele deve ser um narcisista psicopata sim ele confessou ele confessou naturalmente confessou o crime entendeu? e ele já tinha tentado fazer isso com outras pessoas? a questão da do sonho americano do rufianismo sim ele tentou com duas pessoas daqui? uma daqui uma que trabalha nessa boate famosa ela é a coreógrafa lá ele ofereceu para ela também se ela quisesse ir para os Estados Unidos podia ficar na casa dele ofereceu para ela e uma brasileira que mora nos Estados Unidos que desejava ter o green card fazer um casamento com ele com ele mas ele tinha o preço que ela também se prostituísse e desse uma parte para ele ele tinha bons antecedentes? é apenas uso de drogas doutor Alexandre como você interrogou o André de Pinho você não interrogou mas você participou você esteve lá no interrogatório dele André como que chama o outro? o da Monique? Luiz Gustavo Luiz Gustavo e esse Tales você você viu em relação aos três alguma coisa semelhante de personalidade sei que você não é especialista mas eu gostaria da sua impressão qual dos três você achou pior? todos os três não tem antecedentes criminais até o cometimento desses crimes todos tinham uma ocupação o Luiz Gustavo engenheiro o André de Pinho dispensa dispensa a apresentação e o Tales ele tinha serviços mais assim de ensino médio eles não tem antecedentes cometeram atos horrendos bárbaros com uma frieza enorme uma frieza enorme e isso é assim um sentimento de posse perante essas mulheres que também demonstra a resistência de transtornos e quando você você notou algum arrependimento no Tales você já falou que não teve que você não viu arrependimento algum e nos outros dois também não normal normal só o Tales que é um réu confesso sim os outros não não nego o tempo inteiro nego você falou que não tem sentimento nenhum pelo pelos autores desses casos bárbaros você consegue como você consegue esse o meu gatilho é procurar fazer meu trabalho o melhor que eu posso você nunca foi pra casa assim meu Deus que monstro assim o que conforta a gente que os crimes de feminicídio homicídio eles tem um tratamento mais rigoroso pela legislação principalmente após a nova reforma do Sérgio Muro permite-se até a execução provisória da pena nesses três casos a gente fez quase que um flagrante os três casos um já tem condenação os outros já tem sentença de pronúncia eles permanecem presos as defesas recorrem ao tribunal ao STF ao STJ e tudo tem sido negado a execução provisória que você fala é a prisão anterior à sentença transitada em julgado em segunda instância isso o projeto do Sérgio Muro ele se a pena é maior que 15 anos já se permite a execução provisória da pena isso no próprio feminicídio é fundamental outra coisa que é é lógico que eu sei que pra você é mais difícil de falar mas na minha opinião como profissional nessa área há muitos anos a medida protetiva é pouco por que que eu falo que é pouco porque por exemplo Emily manteve e continuou conversando é o que eu falo com as mulheres ele não vai mudar ele não muda é um dos modos de agir dele é a tentativa de reaproximação porque o psicopata e o narcisista não gosta de perder nenhuma camisa velha no guarda roupa quanto mais objeto de abuso mas o que falta que eu que eu que eu sinto doutor Alexandre são profissionais capacitados pra diferenciar e que tem que ter lá dentro que isso já começa no poder legislativo a personalidade o perfil do criminoso porque para um um sujeito com transtorno de personalidade um narcisista ou um narcisista com um nível de perversão maior que é um narcisista psicopata ou usuário de droga usuário de droga a nível de ter psicoses a medida protetiva não vai resolver muito antes pelo contrário pro perfil fanfarrão aquele covarde que gosta de fazer gritar com a mulher em casa mas na rua quer que todo mundo ache ele maravilhoso até resolvo porque ele tem até um pouco de vergonha olha lá acabou denunciou todo mundo tá sabendo o que eu faço mas pros outros perfis é morte inacerta as penas que estão relacionadas a mídia protetiva são penas menor de dois anos então tem um tratamento despenalizador eu acho que o que precisa é a sociedade se unir e realmente isolar essas pessoas sim do meio social sim né realmente dá luz porque por exemplo no meu caso o descumprimento de protetiva que ocorreu comigo que eu podia hoje nem estar aqui conversando foi dado com a ajuda de um juiz da vara de família que concedeu o direito de quem já tinha uma medida protetiva mais 22 boletins de ocorrência contra a pessoa mais uma medida protetiva concedeu o direito desta pessoa ver a filha entende sem sequer me ouvir então foi até onde eu estava em perseguição para retirar a minha filha com uma sentença na mão o que me salvou foi que eu não estava sozinha e o conhecimento que eu tenho agora pensa bem uma personalidade como é com o perfil que é uma medida protetiva nem lembrou que existia o uso de tonoselha eletrônica sim prejuízos sociais financeiros no trabalho são fundamentais sim para a gente demonstrar que não compensa você ofender violentar uma mulher e uma coisa que eu fico observando que a polícia faz seu trabalho principalmente a polícia mineira faz seu trabalho de maneira eu posso falar meu pai foi delegado geral da polícia civil eu vivi nesse meio de uma maneira tão respeitosa no Brasil inteiro é uma polícia tão respeitada aí eu fico vendo faço trabalho tão bem dentro das varas de violência doméstica aí quando você tem filho com esse sujeito é o que eu falo com as vítimas com a família da vítima ainda bem que não teve filho porque infelizmente nós temos as varas de família que concedem o direito de visita porque aí muda só o foco do abuso sim passa na criança passa na criança até chegar na mãe e isso é um sofrimento porque eu tenho um abuso perpetuado né eu vivo um abuso perpetuado como milhares de mulheres mas nós precisamos caminhar muito ainda em relação a violência você tem filha? não é tem medo de ter uma filha nesse mundo do jeito que está tenho ainda mais o que você vê sim o que você presencia né eu tive com o senhor Marco Aurélio foi o podcast mais difícil que eu fiz nunca vi tanta dor e ao mesmo tempo a família tem dor com sentimento de culpa como eu não vi mas um psicopata é difícil mesmo você vê você tem que ter experiência essas famílias elas ficam dilaceradas com a perda com a perda do seu ente querido principalmente as mães elas não conseguem se recuperar você tem mais casos de feminicídio? doutora Alexandre nós vamos ter que encerrar mas eu queria te parabenizar eu tenho muito orgulho de você fazer parte da polícia mineira né nós estamos aí num período complicado eu fiz até você nem precisa tocar nesse assunto a entrevista com a família da Rafaela mas é como eu falo né existe coisas ruins em todos os âmbitos na polícia na procuradoria na medicina isso é o ser humano mas a instituição é uma instituição que eu tenho muito orgulho que é a instituição da polícia civil mas orgulho ainda de estar com você aqui na minha frente que pra mim é um herói sabe por quê? porque você não faz só o seu trabalho você fez o seu trabalho fim de semana feriado você teve a vontade de resolver e graças ao seu a sua vontade o seu amor ao que você faz a sua responsabilidade esses psicopatas estão aonde deveriam estar né dentro da lei porque na minha opinião eles já estão em lugar muito pior é preciso ter respeito consideração e principalmente a palavra muito importante empatia com a família das vítimas isso isso o senhor tem porque isso eu escutei deles por isso que eu quis trazer você aqui vou chamar a delegada que está à frente da feminicídia depois você me passa o contato que eu quero conversar com ela ela é sensacional é mas prazer estar aqui eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão te ouvindo né inclusive você falou uma coisa tão importante que eu falo sempre né essa mania das pessoas conhecer os outros nesses aplicativos meu Deus eu canso de falar porque hoje as redes sociais estão muito perigosas muito perigosas eu não possuo rede social imagino apenas whatsapp deixa um recado aí para quem está te assistindo te ouvindo e parabéns a polícia deve ter muito orgulho de ter você fazendo parte dela tenho certeza disso quero falar em nome da polícia civil todas as unidades da polícia civil estão de portas abertas a qualquer demanda da população seja de violência doméstica de outros crimes sexuais homicídio todos os crimes se você tem algum problema procure uma delegacia que você será muito bem entendido e ao menos uma resposta lhe será dada porque é o seu direito como cidadão nós da polícia civil somos servidores estamos aqui para servir a nossa população mineira dentro dos recursos que nos é fornecido dar a resposta da melhor forma possível muito obrigada viu doutor Alexandre parabéns mais uma vez seu trabalho seu Marco Aurelio mandou aqui de novo um grande abraço obrigado um abraço pra ele é e a gratidão eterna que ele tem e eu também tenho muita gratidão porque como fui vítima acho maravilhoso que você fez né você não consegue obviamente trazê-las de volta mas dá uma sensação de um certo conforto a essa família e as famílias que buscam um ampário a justiça maravilhoso seu trabalho tá tenho muito orgulho de você parabéns boa noite gente muito obrigada até o próximo Jerusalém Defende e a próxima